Oi meninas lindas, estou aqui para fazer a apresentação do meu canal Dizer para vocês que se inscreva no meu canal, deixe seu joinha Meu nome é Cristal Jayahara Meninas, meninos, sempre estou postando vídeo de produtos, de maquiagem Dicas, dicas de roupa, um pouquinho de cada coisa Quero contar com vocês, deixe seu like e se inscreva no meu canal Cristal Jayahara Para quem já me conhece, eu dançava, danço ainda, de vez em quando eu faço shows Mas eu dançava em outras bandas, para quem já acompanha o meu trabalho Sabe de onde eu vim, de cada banda que eu vim, quanto tempo que eu passei Tá bom? Mas eu estou aqui para dizer para vocês que se inscreva aí no meu canal Deixa sempre o seu joinha, deixa sempre o seu like aí para mim, tá bom? E sempre vou estar postando aí novidade para vocês Os lugares que eu ando, os produtos que eu uso, tá bom? Cada um eu sempre vou estar aí mostrando para vocês Beijo, fique com Deus Tchau, tchau 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 Tchau